Vai tacando, vai tacando, vai tacando o bucetão Só socada, concentrada, botada dentro da chota Vai, vem no tiro e bota Vai, vem no tiro e bota Vai, tira o pouco e baixa o bar Depois bota de novo na chota Vai, vem no tiro e bota Tira o pouco e baixa o bar Depois bota de novo na chota Vai, vem no tiro e bota 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 Oi, vinte, vinte, tô solteiro Vou tacar pau nessa puta Vinte, vinte, tô solteiro Vou tacar pau nessa puta Vai no pau, maluca Ei no pau, não vai Ai no pau, maluca Ei no pau, maluca Vai no pau, maluca Ei no pau, maluca Não vai Ai no pau, maluca Ei no pau, maluca E na vez que ela desce do bairro na vinhaça, a foda ela sempre faz isso Vai na, vai na, vai na, vai na, vai na ponta do maçarico Vem na ponta do maçarico, vem na ponta do maçarico Vem na ponta do maçarico, ela vai na ponta do maçarico Saçarica andando descendo, subindo ela vai descendo Vai subindo ela vai descendo Vai tacando, vai tacando, vai tacando o bucetão Vai tacando, vai tacando, vai tacando o bucetão Vai na ponta do maçarico Vai tacando o bucetão Qual foi DJ Natan? Lança suas pedrada, ô Não tem essa de mancada não Eu vivo, fala do iso E todo mundo gosta DJ Lugio, é muito foda